Você já reparou que no Blender muitas vezes poucas alterações é possível criar coisas incríveis. Quer ver como eu fiz essa técnica? Então fica aí que a gente vai aprender na prática. Para a gente começar, vamos deletar esse cubo aqui e vamos adicionar com Shift A um texto. Esse item sempre inicia com um objeto 2D e um texto editável. Para a gente editar é só a gente entrar aqui em modo de edição ou se não apertar a tecla Tab. Também funciona para entrar em modo de edição. Vamos alterar aqui o texto. Beleza? Agora a gente precisa vir aqui nessa aba em propriedades. Aqui na shape a gente tem a resolução. Se vocês diminuírem aqui para 1, olha que bacana. A fonte fica estilo aquelas fontes arcaicas, né? Quanto maior a resolução, maior a suavização das curvas, tá? Aqui em fonte é possível trocar o estilo de fonte. É só a gente clicar aqui em abrir e escolher aqui uma das fontes, né? No caso eu estou aqui na pasta do Windows, né? Que são onde ficam as fontes instaladas. Eu vou escolher essa daqui. Tá vendo? Já trocou aqui a fonte. Aqui a gente tem algumas opções. Tem a opção tamanho para alterar o tamanho e também tem a opção para inclinar a letra. Como o efeito itálico, mas aqui a gente consegue determinar a que ponto vai inclinar. Aqui em parágrafo a gente tem aqui o alinhamento, né? Que pode ser útil em alguns casos, como horizontal, esquerda, direita, em cima, embaixo. E também tem espaçamento. Essa opção aqui, olha que legal. Dá para a gente criar o espaçamento entre as letras. Olha que bacana essa dica. Se vocês mexerem diretamente com o mouse, a gente tem a modificação de forma rápida, mais bruta, né? Agora, se vocês segurarem o shift, é possível suavizar esse movimento, né? E determinar com mais precisão o que você quer. Vamos aqui agora em geometria, nessa aba aqui. E aqui a gente pode ver que tem duas opções, que é para criar uma extrusão, né? E o bevel. Se a gente aumentar aqui, a gente já transforma o nosso texto em 3D. Tá vendo? Agora, a gente precisa adicionar um efeito bevel aqui, para suavizar, tá vendo? Essas curvas, né? Fica muito mais bonito aqui o nosso texto. A gente pode aumentar, diminuir a resolução. Aqui, eu acho que 0.02 já está bom para a gente. Bom, nesse ponto, a gente precisa converter o nosso texto em mesh, em malha. E para isso, a gente só precisa vir aqui em objeto, nessa opção aqui. Converter para, de texto, para malha, para mesh. Agora sim, nós temos aqui o nosso modelo editável. Dá para modificar aqui os vértices, tá vendo? É totalmente editável. Agora, a gente precisa texturizar esse modelo. E para isso, vamos adicionar aqui um material, tá? Vamos colocar dois materiais. Como eu vou colocar duas cores, laranja e branco. Vamos nomear aqui. Se eu colocar aqui o laranja. Beleza, já está bom. E o branco, eu só vou aumentar aqui. Vai ficar totalmente branco. Legal. Aqui nessa opção em Wide Frame, vamos selecionar... Não esquece de pôr Wide Frame, tá? Vamos selecionar aqui todos os vértices do Brasil. Bom, agora eu já vou atribuir aqui o branco. E para inverter, Ctrl I, já inverte a seleção e o restante eu atribuo aqui em laranja. Beleza. Agora a gente vai implementar um pouquinho esses materiais. Para isso, deixa eu só abrir aqui uma nova área. Vamos vir aqui em Xeria Editor, que é o editor de materiais. Aqui a gente pode aumentar o metálico para 1. Essa opção aqui pode colocar 0.35, tá? E aqui, transmissão para 1 também. Que aí a gente vai ter esse efeito metálico aqui, tá? Que tem esse reflexo bacana. Bom, no branco também. Vamos só aumentar aqui o metálico. Esse parâmetro 0.35 e aqui, 1 também em transmissão. Legal. Aqui a gente já tem nosso texto totalmente em metálico, tá vendo? Seria legal adicionar alguns detalhes extras, tá? Tem uma forma para adicionar... Como se fosse aquele aço escovado, sabe? Fica muito bonito. E para isso é bem simples. É só você vir aqui e adicionar no material, que eu só coloco aqui mais pertinho, para vocês darem uma olhada. Eu vou adicionar aqui um vector bump, tá? E ligar ele aqui no normal. E aqui, eu vou criar um efeito, um ruído. É só você vir aqui em texture, esse daqui, noise texture. Seria um efeito de ruído mesmo. Aqui em fec, é só ligar aqui em rate, tá? Aqui, ele já está colocando aqui no nosso modelo, tá vendo? Só vamos suavizar aqui, colocando 1 na escala e 10 nos detalhes. Ainda está grosseiro por causa desse parâmetro aqui. 0.1 aqui e 0.2 em distância. Acho que já está bom. Olha que bonito que fica. Bem legal, né? Vamos colocar aqui também no branco. Bom, vamos só selecionar esses dois. Ctrl-C para copiar. E Ctrl-V para colar aqui. Só ligar aqui no normal. Beleza. Já temos aqui o mesmo efeito no branco também. Muito legal, né? Uma simples configuração já dá um detalhe bem bacana para o nosso modelo aqui, né? Agora, para dar o toque final, a gente precisa vir nessa aba aqui, de configurações e propriedades, tá? E acionar essas duas funções aqui. Aqui, que é o Bloom, para simular uma iluminação perfeita aqui. E essa outra opção também, que é o Screen Space Reflections, para criar o efeito de reflexos no nosso modelo. Olha que show! Muito legal, né? Espero que vocês tenham curtido essa prática. Se tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar aí nos comentários. Eu respondo todos os comentários, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!